Música Eu sou o Laércio F. de Massena, chefe do restaurante La Marie Vou mostrar pra vocês como nós fazemos o nosso feijão de cada dia Uma panela de pressão, normal, igual a outra qualquer Você coloca o feijão, já lavei Você coloca ele pra cozinhar Eu coloco a água, senão ele não cozinha Aí aqui nós colocamos um litro d'água O máximo, o máximo, um litro de água Quando ele começar a levantar a fervura, dez minutos você devia Música Nosso feijão já cozinhou Tá? Tá prontinho Eu tô puxando um alho e uma cebolinha Aqui, o alho e a cebolinha Pra temperar ele Aqui, olha lá Tá? Música Salzinho O feijão cozinhou Você temperou ele com o seu tempero a gosto Depois de você temperar Deixa ele engrossar o caldo por mais uns cinco minutinhos O máximo Pra ele ficar com a textura melhor Aí você pode servir Pode degostar Aqui o feijão É Nosso prato tradicional brasileiro O feijão não pode faltar na mesa do brasileiro Olha lá Menos de dez minutos Nós estamos com o feijão Pronto Música 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 Música